O vídeo mais visto do canal se chama Como Treinar no Rocksteleague. Depois que eu fiz esse vídeo, o que surgiu de dúvida nos comentários foi uma brincadeira, viu? Como por exemplo, e se você é ruim em tudo, começa treinando o que no Freeplay? Mas e se eu sou Rank Dima 1, o que eu tenho que treinar? Cara, esse vídeo é pra gente que já é bom, faz pra gente que já é ruim aprender a fazer o básico. Eu não sei o que ele pede nos treinos, tipo, eu sei o que, mas eu não sei como fazer. Como puderam ver, as pessoas estão perdidas no que realmente treinar. Mas pessoal, aquele vídeo não tinha o propósito de falar o que exatamente você tem que treinar, mas sim o que você pode e precisa treinar e melhorar em geral. Então hoje, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Strovi e hoje eu vou te falar o que você precisa treinar no Rocksteleague e como treinar corretamente em cada Rank. Com quase 100 alunos, eu analisei vocês minuciosamente. Ah, como eu analisei. E o Rank, que mais aparece pra mim, estão entre os Platinos 1 e Champion 1 e 2. E com isso, eu sei de letra o que você precisa fazer pra sair do seu Rank atual e vocês conseguirem melhorar. Mas não pensem que o vídeo tira a credibilidade do coach personalizado que eu faço. Cada um tem sua necessidade especial e eu quero que vocês olhem a necessidade de vocês e treinem conforme ela. Meu coach serve pra isso, pra mostrar suas fraquezas e mostrar o caminho que vocês tem que trilhar pra subir de Rank. Cada pessoa tem sua necessidade, combinado? Olha os resultados dos meus alunos. E sabendo disso, existem duas coisas que vocês esquecem que o Rocksteleague tem. A primeira é mecânica. Realmente as mecânicas do jogo, como por exemplo, reset, double tap, flick, wave dash e tudo mais. E a segunda são as noções de jogo, então gerenciamento de boost, rotação, leitura de jogo e etc. Por vídeo, é impossível eu dizer pra vocês qual a noção exata de jogo um diamante precisa pra melhorar. Pois eu já vi um diamante com muita mecânica e pouca noção de jogo. Diamantes com muita noção de jogo e pouca mecânica. Então durante esse vídeo, eu vou fazer e apontar as mecânicas e noções de jogo mais comuns que eu pego e que falta em cada Rank. Então, sem mais enrolações, o que você tem que treinar no Rocksteleague? Do bronze ao ouro. Geralmente os players que estão do bronze ao ouro são players iniciantes. E não tem nada, nenhuma noção sobre o jogo e muito menos mecânica. Pra esses players, vocês precisam aprender a controlar seu carro como um todo, a falta de controle e o tempo de bola é o mais grave nesse Rank. As primeiras coisas que você precisará é aprender a controlar o seu carro e acertar o tempo de bola. Sobre noção de jogo nesse Rank, não levamos muito em consideração. Pela limitação mecânica que os players tem aqui, vocês não vão conseguir acompanhar a noção correta do jogo. Então, foque realmente em controlar o seu carro e acertar o tempo de bola. Aprenda a não furar as bolas e ter um controle bom do movimento do seu carro. Então, Estroio, qual os melhores treinos pro bronze e pro ouro pra eles conseguirem fazer ali, ter, controlar bem o seu carro e ter um bom tempo de bola? Bom, rapaziada, pra vocês que estão nesse Rank do bronze ao ouro e ainda perde muitas bolas, perde um tempo dela, passa por baixo. Ou então, não consegue controlar o seu carro muito bem, não consegue fazer um Drift ou alguma coisa assim. Vocês podem fazer os treinos mais básicos do jogo, tá? Que não tem muito problema. Esses treinos foram feitos pra vocês fazerem isso. Então, aqui no jogo, clicando em Training, vocês vêm no Aéreo, Striker e Goalie. Façam todos esses treinos até completar o nível mais difícil, que é o All Star, ok? Então, depois que vocês completarem o All Star em todos os níveis, vocês vão conseguir entender que vocês vão ter um controle maior do seu carro, um controle maior do tempo de bola. Porque em alguns momentos você precisa controlar muito bem, principalmente o seu carro, quando você tá fazendo aquele treino de aéreo. Porque as bolas estão mais altas, você precisa ter um controle melhor do seu carro. Em momentos ali, pra você ter um tempo de bola, bom, você precisa salvar a bola, ou então a bola vem pra um chute, então você vai entendendo como o jogo funciona devagarinho. Então, se você tá nesse rank, faça esses treinos, faça todos eles, que você vai conseguir treinar ali, você vai conseguir melhorar conforme o tempo passa, fechou? Agora, partindo pro Sankers, Platina ao Diamante. Players nesses ranks, tem mais controle do seu carro, mas tem pouca qualidade na finalização. Então, geralmente, players que estão aqui, não conseguem finalizar gols com facilidade, e geralmente tem dificuldade com teammates. Sabe aquele player que sempre reclama que o teammate afunda? Às vezes o player que afunda é você mesmo, e você só não consegue enxergar isso. Eu já vi muitos alunos chegar pra mim e falar que o teammate afundou a partida, mas quando a gente vai analisar o pé da letra, eu consegui mostrar que vários momentos o próprio aluno acabou entregando. Às vezes mais do que o próprio teammate que falou que afundou tanto. Aqui nesse rank, precisamos ter um bom controle da bola, pra que conseguimos realizar o nosso ataque e ter uma boa movimentação. Pra noção de jogo, geralmente players Platinas e Dimas entregam muito a posse de bola, e não observam tão bem o campo. Se você tá aqui no Platina e precisa de treino pra você conseguir melhorar, né? Então, quais são os treinos que você precisa pra você conseguir sair desse Platine ou desse Diamante que você tá preso? Bom, o primeiro passo é o domínio. Então, a gente precisa dominar muito bem. Você precisa aprender a dominar. Se você não sabe como fazer domínios muito bons, você pode ver esse vídeo aqui do canal. É um vídeo sobre domínios, que é um vídeo muito específico. Você consegue aprender muito sobre o domínio. O próximo passo que você vai ter que treinar aqui, você vai ter que treinar são flicks. Você precisa aprender a flicar, porque se você não souber flicar, você não vai conseguir ter um ataque muito forte. Você não vai conseguir fazer plays, onde você consegue finalizar um gol. Então, tem esse outro vídeo aqui no canal, se você quiser aprender a flicar. E também, chutes. Chutes são muito importantes. Você precisa saber chutar bem. Você precisa saber a hora que você pode ou não chutar. E tem esse outro vídeo do canal que você pode ver pra você aprender a chutar muito bem. Sobre noção de jogo, o que você precisa entender antes de você fazer um flick, um domínio, um chute ou coisa assim. Você precisa observar muito bem o campo. Então, você não pode simplesmente chutar uma bola e guivar ela. Observe o campo. Veja se realmente vale ou não a pena você chutar. Lembre-se que sempre no Rocket League, se você não vai fazer um chute direto pro gol do inimigo, você tem que dar outro toque na bola. Você nunca quer dar um toque só. Você sempre quer dar mais de um toque. Então, tire esse vício que você tem de olhar muito pra bola e comece a olhar mais pro campo. Olha o carro dos players. Veja se realmente vale a pena um chute ou não. Observe mais o que você tá fazendo. O que você pode fazer pra treinar isso e parar de guivar bolas é jogar muito X1. X1 é muito bom pra treinar essa observação de campo. Porque no X1 você tem mais tempo de raciocinar. Porque é um inimigo só. Então, você consegue tirar esse vício de olhar só a bola e começar a olhar o carro dele pra você começar a antecipar o movimento do inimigo. E assim, você não vai entregar tantas bolas assim. Depois desses treinos, a gente parte pros ranks Champion 1 e Champion 2. Aqui nesse rank, você geralmente se sente travado. Vi muitos players ficarem travados no Champion 1 ou 2 por muito tempo e não consegui sair daqui. Mas qual é o motivo por trás disso? O motivo mais comum é a velocidade. Players nesse rank ainda são lentos quando comparados com ranks maiores. Como GC ou Champion 3. Que muitas das vezes vão cair nesses seus lobbies do Champion 1 e 2. Então precisamos melhorar sua velocidade como um todo. Mas não é só da sua mecânica ou então de uma forma que você vai na bola. Mas sim de uma forma geral que você consiga fazer plays mais rápidas. Melhorar a movimentação, leitura de jogo, antecipar jogadas e ter um read mais rápido. Que agora no Champion 1 e ou Champion 2, você precisa melhorar essa velocidade, tá? E algumas noçãozinhas de jogo também. Como que a gente vai treinar? O que você precisa exatamente treinar pra você melhorar essa velocidade que você tem? Primeira coisa. Reads, já assistiu o jogo de Pro e já sentiu que o jogo do Pro é simplesmente muito mais rápido que o seu? Parece até outro jogo? Por que que isso acontece? Existem dois motivos principais. Um é a antecipação de players e o outro são a antecipação de bouncing ou reads que você faz. Antecipação de player eu não vou entrar muito nesse detalhe. Eu vou fazer um vídeo mais específico sobre isso. Mas eu vou entrar aqui mais um detalhe sobre reads. Então você precisa ler bouncings mais fácil. Bouncing é quando a bola bate na parede e volta. Você precisa saber ler uma boa bola. Você precisa ler antes que a bola bata na parede. Você precisa ir lá na bola e pegar ela, certo? Só assim você vai começar a ser um player mais rápido. Outra coisa que você vai precisar são recoveries. Recomendo bastante esse vídeo aqui do canal. Que fala muito sobre recoveries. Tem muitos recoveries pra você descobrir, treinar e fazer. Então você precisa treinar bastante recoveries pra você conseguir ser um player mais rápido. Treine speedflip também, tá? Então se você é um player nesse rank e ainda não aprendeu speedflip. Por favor, masterize essa mecânica. Porque senão você vai se sentir muito travado. Você vai ser um player muito mais lento que os players do seu rank. E players nesse rank geralmente já sabem fazer speedflip. Então seja um pouco mais rápido fazendo ele, fechou? Sobre noção de jogo. A mesma coisa de quem é dima ou platina. Sobre observação de campo. Então tire esse vício também. Players nesse rank geralmente também tem muito vício. Sobre olhar muito pra bola. Então pare de olhar a bola. Comece a olhar mais o campo. Pra você conseguir rotacionar melhor. E esse é o próximo passo. Treine bastante rotação. Entenda como a rotação funciona. Eu vou estar deixando aqui esse vídeo. Vocês podem ver esse vídeo aí. Sobre rotação pra vocês entenderem como a rotação no jogo funciona. Como vocês podem entender. E assim você observando o campo. E tendo uma rotação boa. A leitura de jogo vai ser muito melhor. Observação de campo é informação. Então tudo que você vê é uma informação. E a leitura de jogo é a decisão. O que você vai fazer com aquela informação que você tem. E como que você vai treinar tudo isso. Entendendo como funciona. Uma boa dica que eu posso dar pra vocês. É pra vocês jogarem mais x3. Lá você tem menos tempo e menos boost. Então você precisa ser um player muito mais rápido. Um player muito mais objetivo. Então jogando x3. Você consegue aumentar um pouco da sua velocidade. Então depois desses todos esses treinos pra champion 1 e 2. Vamos pro champion 2 e 3. Certo? Agora que você é mais rápido. Pois aprendeu os passos anteriores. Você precisa aprender a controlar o seu boost. Pra manter sua velocidade. E ter mais cartas na manga. Então é aqui que o jogo fica difícil. Nesse ranking. Champion 3. Você já tem toda uma base estruturada. Mas ainda precisa de equilíbrio. O que eu quero dizer com isso. No champion 2 e 3. Você precisa ter uma ampla quantidade de plays. O chão não pode ser mais uma barreira pra você. Por isso. Aqui. Vamos começar a voar. E ter mais possibilidades. Mas ao mesmo tempo equilibrar. Equilibrar o boost que você gasta. Então aqui. No champion 2 e 3. Você precisa também ser um pouco mais equilibrado. Diga-se de passagem. Você precisa ao mesmo tempo ser rápido. Mas você não pode gastar tanto boost. Como que você vai colocar isso na balança. Seu gerenciamento de boost. Então você precisa ter uma rotação muito boa. E rotacionar em cima de linhas de pad. Esse treino é mais visual. Não existe um modo que você possa treinar isso muito bem. Mas eu recomendo bastante o x3 pra treinar o boost management. Por que que você jogando x3. Você pode treinar esse boost management. Esse gerenciamento de boost. Porque lá tem mais players. Quanto mais players. Mais escasso o seu boost é. Então mais você vai ser obrigado a parar de pegar bigbushes. E começar a pegar padzinhos no campo. Então pegue bastante pad. Não fique tão refém assim de bigbushes. Senão você vai ser um player muito atrasado. E também aqui no champion 2 e 3. Como eu falei pra vocês. Vocês precisam ter um pouco de plays mais amplas. Vocês precisam de voar mais. Vocês precisam ter mais possibilidades de plays. E o que que você vai fazer. Um hard dribble é muito bom. Então você pode treinar bastante o hard dribble. A partir desse rank você vai fazer bastante o hard dribble. Se você não sabe como fazer. Ou então não sabe como treinar o hard dribble muito bem. Como é uma mecânica complexa. Eu deixo esse vídeo aqui pra vocês assistirem. Tem muitos vídeos de referência aqui no canal. Se você não conhece meu canal ainda. Caio de paraquedas aqui. Muito prazer. Eu sou o Strove. E aqui no canal existem vários vídeos de tutoriais. Com essa qualidade de edição. Em basicamente todos os vídeos que eu trago. Pra que vocês consigam entender como o jogo funciona. Outra coisa que vocês vão precisar. É masterizar. Flicks e as suas variações. Então você não pode saber fazer um flick só. Você não pode só saber fazer flick diagonal por exemplo. Você precisa fazer um flick diferente. Como um 45. Um flick 90. Um flick 180. As vezes um breezer flick pode salvar. As vezes um mush pode salvar. Você precisa masterizar. E treinar bem ainda mais os reads. Redirects e redirects. Que eu já falei pra vocês. Redirects vocês podem pegar qualquer custom training. Que vocês tenham e acham aí pela comunidade. Redirects não é difícil de achar mapa pra você treinar. E reads. Realmente eu já passei no treino anterior pra você. Todos os training packs vão estar aí na descrição. Feito tudo isso. Você chegou aqui. Não é mesmo? No seu tão sonhado grand champion. Mas o que custo? O que isso te custou? Parece piada rapaziada. Mas os players mais burros do jogo. Estão entre o GC1 e GC2. E por que eu falo isso? Com a quantidade de mecânica que os players adquirem durante toda a sua caminhada. Quando chegam no GC querem colocar tudo à prova. E querem tentar subir pra um reset, mush. Ou que aparentemente são impossíveis. E pela quantidade de plays que o jogador consegue fazer. As vezes ele fica perdido e não sabe exatamente o que fazer. Então como eu saio dessa bolha? Como a gente consegue parar de ser tão burro assim? Então o que você vai precisar treinar? Como eu te falei. Você precisa ter uma visão ampla do que está acontecendo. Então você vai precisar jogar outros modos além do que você está acostumado. Geralmente pessoas chegam no GC sem mesmo jogar X3 ou X1. O modo mais jogado atualmente na Sun é o modo X2. Eu acho que o mais jogado no jogo em geral. Então tem muitas pessoas que nem sequer pisaram no X1 por ser muito estressante. Ou nem sequer pisaram no X3 por não terem amigos suficientes pra jogar. Então você, pra ser um player completo e ser um player melhor. Por favor, jogue X1, jogue X2, jogue X3. Jogue todos os modos. Porque assim você vai ter uma visão mais ampla do que está acontecendo. Peço também que vocês utilizem mais de fake e mais de block. Então não existe como eu passar um treino de fake pra vocês fazerem. Ou um treino de block pra vocês fazerem. Mas entendam quando você pode ou não fazer. Vocês podem treinar isso pra saber a decisão que você vai tomar. Se é um flick, se é um block, se é um flick. Assistindo jogos de Pro. Então você assistindo jogos de players melhores. Você vai conseguir ter a noção que eles tem. E assim vai sempre buscar né. Ter as melhores referências pra você conseguir ter a melhor noção de jogo possível. Bom, você entendeu o que você está fazendo de errado nesse seu GC1 e GC2. Então a gente parte agora pro GC3 e SSL. Faz de tão diferente. Bom, as vezes o que... E também as vezes pode vir uns questionamentos. O que com o SSL ou GC3 treinam? Por que que eles são tão bons? Por que que eles são tão rápidos? Bom, o segredo pra se manter no ranking é consistência e masterização. Então eles treinam tudo isso que eu passei pra vocês. Só que sempre. A gente não para de treinar depois que a gente chega no ranking. A gente continua treinando pra gente masterizar. Então a gente aprende o movimento. A gente masteriza o movimento pra que a gente consiga fazer ele a qualquer momento. Então, como a gente não para de treinar. É bem pelo contrário. Precisamos treinar mais. Pois chegamos no limite do jogo. Limite de mecânica. E basicamente usamos todas as mecânicas nos ranks mais competitivos. Então, precisamos saber fazê-las com rapidez e precisão. Quanto mais rápido e preciso você é. Melhor você vai ser. E mais útil você vai ser em tida. Então, o que que um GC3 e um SSL treinam? É tudo isso que eu passei pra vocês. Só que de uma maneira mais rápida. Então eles fazem isso com mais consistência. Com uma velocidade maior. Tentando sempre aprimorar sua velocidade e precisão em cada uma dessas plays que eu passei anteriormente. Claro que é adicionado ali algumas mecânicas extras. Como por exemplo o Psyco. Como por exemplo o Reset. Ou até mesmo outras plays que os players conseguem fazer. Mas no geral o básico e o que todo mundo utiliza e todo mundo treina. É exatamente isso que eu passei nos episódios anteriores. Aqui nos ranks anteriores. Pra vocês. Tudo bem rapaziada? E bom. Esse foi o vídeo de hoje. Gostaram rapaziada? Se sim. Eu peço seu like. Sua inscrição. Que me ajuda e fortalece demais aqui no canal. E eu também faço coach. Então se você tá preso em algum rank. Mesmo com esses treinos. Não conseguiu sair daí. Não conseguiu subir de jeito nenhum. Me chama lá no Discord. Entra lá no Discord. Entra na aba de coach. Lê tudo bonitinho. Vê quanto que é o valor. Vê como é que funciona o coach. Abre um ticket lá. Que eu vou tá respondendo você. E te marcando o horário com você. Pra gente fazer esse coachzinho. Fechou? E é isso rapaziada. Um abraço quente.